Sol e baixinho Que eu ida amar um baixinho Só para seguir uma teima Que eu ida amar um baixinho Só para seguir uma teima Provo o branco não prendas Que eu não tenho quem me solte Provo o branco não prendas Que eu não tenho quem me solte Não sejas tu, Provo o branco Causão-te de minha morte Não sejas tu, Provo o branco Causão-te de minha morte Meu pai é tocador e minha mãe é cantadeira Que meu pai é tocador e minha mãe é cantadeira Que sou filha de ilusão Canto da mesma maneira Que sou filha de ilusão Canto da mesma maneira Que sou filha de ilusão Que sou filha de ilusão Canto da mesma maneira